O pedido Papa Francisco Niangné, arcebispo metropolitano Dom Virgílio do Carmo da Silo Sdb, que suba parucus religiosos no Sarani Sira, atuhalo oração, Jesus, no Caridade e a Ideia da Cnefatin e a Loram San Resinghat Fulad Mayuné. Dom Virgílio, mas que suba parucus no religioso Sira, atubelehalo exposição do Santíssimo Sacramento no Adoração. Antes de ir a Loram San Resinghat Fulad Mayuné, Dio Seja Dili realiza a prosesão que lorilou estatua Nessa Senhora do Rosário de Fatima, Haleu Capital Dili. Que se lembra a primeira aparição aos pastorinhos nas colinhas da Cova da Iria, Portugal, e atinam reuni da Atusia San Resinghitu. Procesão Né, presídio-se arcebispo metropolitano Dom Virgílio do Carmo da Silo Sdb, acompanha-se padre, madre no escuteiro. Estátua Nessa Senhora do Rosário de Fatima Né, lorizai-se parroquia Nessa Senhora Imaculada da Conjeção Catedral Dili. Baliu visita sala isolamento centro-sau de Veracruz, continua lorilou baparroquia balidi, Becora, Motayel, Aimutin, no baliu quarentena atasitolu, afuane filafali baigreja katedral. Procesão Né, hetan antusiasmo husi sarani sirai kapital dili, tamas sarani sirai prepara oratoriu, hoditau estatua Nessa Senhora do Rosário de Fatima, hoditalam publiku, hoditai-daknia bairu hodgrupu hodisunu lilin reza no hananu. Mas ketinang ne sarani sirai la celebra lorong Nessa Senhora do Rosário de Fatima hodireita, mabes sarani sirai na fatin a compaña prosessong ne, horeza hananu no kari aifunan baistato Nessa Senhora do Rosário de Fatima, nebelau liu iha ide-idaknia bairu. Almeda dos Santos Batli Sarmento, Jemen. Amin. 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 Obrigado.